Bom dia, senhora Tudo bom? Vamos encher sua água, senhora Prontinho, senhora Prontinho, senhora Pernguei Prontinho lawyers Preparação Pela Música E aí E aí E aí E aí E aí E aí Muitos meses sumida E antes de eu falar sobre a coisa mais óbvia Que está aqui pra vocês Nesta face desse canal Eu vou aproveitar os vídeos que eu gravei Enquanto eu tirei esse tempo Não planejado Pra ficar off aqui do Youtube E agora então eu dou início Ao vídeo de Jericoacoara Que fica a 600km de Fortaleza Então não é algo impossível Pra quem mora aqui conseguir chegar até lá Vou compartilhar com vocês Um pouco dos valores que a gente gastou Mas de antemão eu já digo Que não é um rolê impossível Pra quem mora em Fortaleza E a gente consegue fazer tudo Gastando bem pouco O que você está vendo aí, Granol? Um dia, um dia Socorro Faltam 3 minutos Paramos aqui No meio de um absoluto nada Que não pega a rede Meu look pra ir pra praia Brusa pra aguentar o frio do ônibus Shorts Final Havaianas Eu amo esses joguinhos aqui Dá pra alugar esses carros aqui também Eu acho que é uns 750 800 reais o carro Aí você divide com as outras pessoas Olha o cacho aí Nunca tinha visto de churrasco Tão bonitinho Aquele com o meu cabelo A essa hora Eu já me via com marquinha de biquíni A gente estava aqui esperando Ver Yasmin Mulher Oi Ai, oi não Perdão E a Thalia que está lá atrás Porque Pegamos 4x4 aqui Eu pensei que ia ser 80 reais Mas não foi todo o meu áudio Não Ainda bem Que aí foi um susto a menos E aí 40 conto por pessoa E o motorista Ele simplesmente decidiu descer E ir lá na Boticário Comprar um perfume Tomara que seja pra mim Eu sou um pouco querido esse perfume Oi, oi, oi I can't see the end But we'll see it through Flying Get on board We're smiling Olha que bonita Depois de muitas horas de viagem Cada uma Meu Deus Vou mostrar rápido o que eu trouxe Eu trouxe inicialmente Um power bank Que ele teria que durar 4 cargas Aqui vocês veem que as 4 luzinhas estão piscando Então é pra durar os 4 dias Pra tendo não Colocar no celular pra carregar Aí de produtos Que eu precisarei usar Temos Esse negócio aqui De óleo pro cabelo E protetor solar pro rosto Corpo Água micelar Tomada modeladora Com o peitinho assim Que eu gosto de fazer Meus baby hair Eu comprei esse hidratante aqui Da Neutrodina Que eu achei ele Muito gostosinho de usar Meio caro Foi em 53 reais e tal Mas Gostei Labial da Vult Que tem fato só lá Esse negócio aqui Que o Nicolas me deu de aniversário Que aí eu consigo colocar Shampoo, condicionador Máscara Tudo no mesmo negocinho E depois é só girar aqui em cima E apertar Que aí ele sai por essa bisnaguinha aqui Aí tem óculos E o kitzinho de escova de dente E o pente Pra cabelo Botei minhas roupas aqui Minhas bolsas ali Já tudo seca Só com coisas que eu não vou usar agora Como roupa de frio Mentira, a roupa de frio tá aqui E botei minhas roupas de baixo Depois de um dia inteiro Sem comer bem Só chilito E eu comi um sanduíche Que o Orlando fez pra mim A gente veio aqui E é quase um rodízio isso aqui É 30 reais por pessoa Você pode colocar o quanto você quiser E pode repetir quantas vezes você quiser Aí eu coloquei peixe Camarão Salada E depois eu vou lá ver O que é que eu posso pegar mais Round 2 Tudo certo aqui em Tóquio, gente Bora dar uma sacada no trabalho Gente E aí E aí E aí E aí E aí E aí Está em procura de pasta Pasta e dente, né? Pasta e dente, só que a gente gosta de falar pasta Pasta Macarrão Comida Comida, fácil Meu Deus, eu não sou Eu tenho zero memória dessa agora Temos uma parada aqui no Pastel da Vila Eu achei uma passoquita que é coberta com chocolate Aí eu vou gravar A gente vai comer um pastelzinho Tô de baixa Então paramos no McDonald's, ó Compramos, da Anitta Vai, Beatriz A gente está indo para a praia, viu? Nossa, Yasmin, tu tá feliz Tu mantou esse call beat 5h30 da manhã Tchau, tchau Tchau, tchau Não, gente, a gente está aqui no restaurante E quando você toca na luminária Ela aumenta a intensidade E apaga Olha aí, a Bia Segunda noite A gente veio no restaurante O que que ficava era massa A gente pensava que era muito chique É chique mesmo É muito chique A gente pensava que era muito caro Mas a gente tem um menu Mas tem um menu que é 120 reais Com entrada, prato principal e sobremesa Por mesa, você tem que pedir o mesmo menu Yasmin não queria, então ela pediu o alacate E eu e as meninas A gente pediu o menu do mar E aí chegou a entrada É uma brusqueta de robala, que é um peixe E na tentativa do YouTube não desmonetizar meu vídeo por conta desse homem cantando Eu vou falar que eu pedi uma caipirinha de abacaxi A Bê pediu um Cancun A Yasmin pediu um Cuba Libre E a Thalia pediu um Guaraná Pois ela é muito brasileña Bom, e essa sou eu Comendo num restaurante chique Um molinho tipo doce na salada É muito bom comer com as mães E aqui eu estou Hablando sobre a ilusão que eu tinha da caipirinha de abacaxi Que eu tinha uma imagem dela Que era boa, mas é muito doce Vim ao banheiro mostrar meu look pra vocês Eu vou ter um vestido branco Sim E coloquei um miquinho por cima Pra deixar as manguinhas assim Que eu achei bem fofinho Só escolher esse aqui E eu nunca tinha visto isso Eles não usam papel aqui pra enxergar as mãos Eles colocam várias minhas toalhinhas Que depois você descarta aqui Meu Deus Eu não sei se eu sou muito pobre Nunca vi isso Ou se isso aqui O prato principal chegou E ali era o risoto E tinha camarão E alguns frutos do mar Como o rabalo mesmo E polvo Que eu nunca tinha comido na minha vida Olha o peixe Eu tava triste pensando que era só aquilo de comida E chegou Chegou tipo um purezinho de batata Com robalo E farinha de castanha Ai que delícia E aí E aí E aí E aí E tem várias geloias Creamsberry Tu chama Creamsberry ou Creamsberry? Creamsberry Eu não sei se é berry Se é cranberry Ah, deve ser É um sweet Super Um meletinho Tapioca de queijo Com frango Sabia pedir um omelete E aí elas me pediam uma panquequinha Bem muito recheadão, né? Olha Muito bom E aqui tem um buffet livre Salve, sabe? Que é R$35,00 por pessoa Não pode ter desperdício E você ainda pode pedir duas opções do cardápio E vocês duas pediram só uma coisa, né? Eu não vou pedir uma panquequinha E a filha Eu não sou uma panquequinha de manhã Eu não como de manhã Eu como de noite Eu amo comer de manhã, então Estou aqui com os meus Eu amo café de manhã E eu gosto Eu amo café de manhã Melhor pastel que já foi com Deus É nesse lugar aqui Pousada Geri Fica na rua do Beco do Forró De frente ao Beco de Pedra Muito bom Muito bom, muito bom É o melhor pastel E eles vendem pastel grande E pastel pequeno E é muito gostoso E a gente tomou umas doses de bebidas E a Coca-Cola É R$5,00 A dose é R$17,00 de tequila Então, tipo É barata Milhões, milhões, milhões Pela segunda vez A gente está aqui no LaFly's O garfo não está com medo Meu Deus do céu R$10,00 de tequila Muito bom É o melhor restaurante que a gente vê Não É o melhor Não tem comparação No quesito estrutura Atendimento Comida Quantidade de comida Que vem no prato Um ambiente também Um ambiente é muito confortável Um ambiente é muito confortável A gente tinha ido em outro restaurante Mas ficamos meio sem culpa atrás Aí a gente veio nessa aqui Hoje eu pedi um atumzinho Esse prato custou Acho que foi R$86,00 Mas vem bastante comida A gente pediu uma entrada Que está muito gostosa Que é a isca de filé mignon Com molho gorgonzola Amor, você queria agora? A Yasmin pediu já Que ela estava mais para lá Do que para cá Mas ela pediu um frango E veio com um arroz Mas assim, eu não estou montando A Thalia pediu o bairro de dois Que a Yasmin pediu ontem E a B pediu um linguine, né? Um linguine de frutos do mar Tá bom? Muito bom Nossa, velho E aí estamos polejando aqui Vim amanhã de manhã Para tomar café da manhã Para ver se vale o café também Para ver se vale Porque o que a gente foi hoje Que eu mostrei para vocês Foi muito bom Muito gostosinho Bem tradicional Bem regional Mas Perfeito Eu achei o café perfeito Sim E foi R$35,00 O preço E aqui é R$50,00 No meio do vídeo Um shotzinho de tequila Mano Eu odeio vocês E aqui é R$50,00 Então a gente vai tirar essa prova amanhã Do senhor também Foi bom mesmo É bonita É bonita É bonita E acabou Que no outro dia Não fomos tomar café da manhã Lá no La Plage Porque Não lembro na real Mas eu acho que era só Para quem estava hospedado lá Porque lá também é um hotel E a gente acabou indo no Joriju Novamente E foi incrível Então Voltamos para a nossa terra E É isso Se quer ver mais vídeos aqui no canal Se inscreve Comenta Curte E Me mandem ideias Do que vocês querem ver também Por aqui De penteado já não vai mais rolar Mas Outras coisas É isso